Melanie estava ansiosa para conhecer sua segunda filha, e seu marido também aguardava com grande expectativa esse momento tão especial. Com seu primeiro filho, Gustavo, jamais crescido, a chegada de outra criança trazia ainda mais alegria à família. Tudo seguia bem durante a gestação, até que, na trigésima nona semana, o inesperado aconteceu, transformando a felicidade em desespero. Quando ela deu entrada no hospital para dar à luz, o que parecia ser um parto tranquilo, logo se tornou uma luta pela vida, em que cada segundo contava. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Melanie sempre teve cuidado extremo com suas escolhas médicas. Durante sua primeira gravidez, com Gustavo, ela escolheu um ginecologista e um hospital que seguissem sua visão pró-vida, garantindo que a vida de seu bebê fosse priorizada tanto quanto a dela. Embora vivesse longe, fazia questão de viajar cerca de 40 minutos para se consultar com o médico em quem confiava. A segunda gravidez parecia seguir tranquila, e tudo indicava que o parto seria sem complicações. No entanto, logo após sua bolsa romper, Melanie começou a se sentir mal e relatou tontura e náuseas. Mesmo assim, a equipe médica não detectou nada alarmante até o momento em que ela desmaiou subitamente, bem diante de todos. Convulsões começaram e seus sinais vitais despencaram. A pressão arterial caiu a quase zero, seu coração quase parou, e a falta de oxigênio fez com que sua pele começasse a ficar azulada. O hospital entrou em código azul, uma emergência médica de alto risco. Rapidamente, Melanie foi levada à sala de operações, onde os médicos descobriram que ela sofria de uma condição extremamente rara e perigosa, chamada embolia de líquido amniótico. O líquido amniótico havia entrado em sua corrente sanguínea, causando uma reação letal. Ela foi declarada clinicamente morta. Enquanto lutavam para salvar o bebê Gabriela, os médicos iniciaram uma cesariana de emergência. Rafael, o marido de Melanie, viu sua esposa ser levada às pressas para a cirurgia e foi informado de que aquela poderia ser a última vez que a veria viva. A dor e o desespero tomaram conta dele, que, sem saber o que fazer, voltou-se para a oração. Deus, sei que isso é mais do que posso suportar. Confio em ti, mas se for da tua vontade, permita-me abraçar minha esposa novamente. Ele pediu em silêncio. À medida que as notícias sobre o estado de saúde de Melanie se espalhavam, amigos e familiares começaram a orar fervorosamente por sua recuperação. A situação chegou até as redes sociais, e logo o nome de Melanie figurava entre os mais pesquisados, com pessoas de várias partes do mundo enviando mensagens de apoio e orações. Enquanto isso, Rafael viu pela primeira vez sua filha recém-nascida. A enfermeira perguntou como a menina se chamaria, e ele respondeu com um sorriso triste. Gabriela. Embora o nascimento de sua filha lhe trouxesse alegria, a dor de não poder compartilhar esse momento com Melanie era imensa. Ele se perguntou como conseguiria criar Gabriela sem sua esposa ao lado. Os médicos conseguiram reanimar Melanie, mas ela ainda estava em estado crítico. Após 48 horas de intensa preocupação, ela foi transferida para a UTI, onde tentavam mantê-la viva. O irmão de Melanie, um cirurgião cardiotorássico, veio de longe para avaliar a situação e ficou chocado ao ver o estado de sua irmã. Ela estava em colapso cardiovascular e a perspectiva de recuperação parecia cada vez mais distante. Com o prognóstico sombrio, a família foi chamada para se despedir. Todos acreditavam que Melanie não conseguiria sobreviver. Rafael, com o coração em pedaços, se aproximou de sua esposa e sussurrou suas últimas palavras. Eu te amo. Gustavo e Gabriela são lindos e te amam. Se houver alguma força em você, lute por nós. A emoção tomou conta de todos, mas mesmo assim, continuaram a orar, agarrando-se à última esperança. Apesar de todos os esforços, o estado de Melanie se deteriorava. Os médicos descobriram que, durante a cesariana, uma de suas artérias havia sido acidentalmente cortada, causando uma hemorragia interna. Uma nova cirurgia foi necessária para conter o sangramento e parecia que o corpo dela estava finalmente cedendo. Seu coração quase não batia mais e ela dependia completamente de máquinas para respirar. A decisão de transferi-la para outro hospital, onde havia recursos tecnológicos mais avançados, foi tomada. Lá, Melanie foi conectada a uma máquina ECMO, que substituiria as funções de seus pulmões e coração, enquanto os médicos tentavam estabilizá-la. Durante o processo de reduzir a sedação para testar suas funções neurológicas, Melanie conseguiu abrir os olhos brevemente. Foi nesse momento que Rafael entrou na sala e disse com emoção, Oi, querida! As lágrimas que se formaram nos olhos de Melanie foram um sinal de que ela não estava com morte cerebral, o que trouxe um fio de esperança. Antes de ser sedada novamente para uma nova cirurgia, Rafael mostrou a ela uma foto de Gabriela. Ao ver a imagem de sua filha, algo despertou em Melanie. Ela tentou, ainda que inconscientemente, sair da cama, como se quisesse correr até sua bebê. O desfecho daquela cirurgia seria decisivo. A família aguardava aflita mais um milagre. As horas seguintes foram repletas de tensão. A equipe médica estava preparada para o pior, mas todos sabiam que, se Melanie conseguisse sobreviver a mais uma cirurgia tão delicada, as chances de recuperação aumentariam significativamente. Rafael e o restante da família continuavam em oração, enquanto a fé era a única coisa que os mantinha firmes em meio àquela tempestade de incertezas. Para a surpresa de todos, Melanie resistiu à cirurgia. Os médicos ficaram impressionados com sua força e, contra todas as expectativas, ela saiu da sala de operações estável. O próximo passo seria remover o respirador, um processo gradual e arriscado, mas necessário para testar a capacidade dela de respirar sozinha. Em menos de 24 horas, os médicos começaram a diminuir a sedação e a reduzir os níveis de suporte vital. Melanie, lentamente, começou a dar sinais de que seu corpo estava respondendo. Cada pequeno progresso era recebido com gratidão e esperança. Quando finalmente removeram o respirador, Melanie começou a respirar por conta própria. Ela ainda estava muito fraca, mas sua recuperação surpreendeu até os médicos mais experientes. Embora estivesse consciente, ela não lembrava de quase nada do que havia acontecido. Seu corpo e mente ainda estavam se recuperando do trauma severo que haviam enfrentado. Mas o fato de ter sobrevivido a uma condição tão rara e devastadora era um verdadeiro milagre. Finalmente, chegou o momento que Rafael aguardava ansiosamente. Ele entrou no quarto de hospital com Gabriela nos braços e o sorriso emocionado de Melanie ao ver sua filha pela primeira vez foi indescritível. A conexão instantânea entre mãe e filha era palpável. O instinto maternal que havia despertado em Melanie quando viu a foto de Gabriela agora estava ali, vivo e forte, enquanto ela finalmente a segurava em seus braços. Melanie e Rafael choraram juntos, abraçados, enquanto ela tocava o rosto da bebê com ternura. A gratidão que sentiam naquele momento era imensurável. Depois de tudo o que haviam passado, estarem juntos como uma família novamente parecia um presente dos céus. Os dias seguintes foram de recuperação e reconexão. Melanie começou a entender melhor o que havia acontecido ouvindo os relatos detalhados de Rafael e dos médicos. Ela ficou profundamente tocada ao saber da corrente de orações que se formou em torno dela, com pessoas desconhecidas em diferentes partes do mundo enviando mensagens de apoio e fé. Isso a fez perceber o quanto havia sido protegida por algo maior e a força dessa união de orações a emocionou profundamente. Ainda no hospital, Melanie recebeu a visita de vários familiares e amigos que tinham acompanhado de perto sua batalha pela vida. Todos queriam ver de perto o milagre de sua recuperação. Cada um que entrava no quarto não conseguia conter a emoção ao ver Melanie acordada, conversando e, o mais importante, viva. Os médicos, embora ainda cautelosos, começaram a falar com mais otimismo sobre sua recuperação total. Ela precisaria de fisioterapia e acompanhamento médico, mas estava fora de perigo. Melanie, por sua vez, já estava ansiosa para voltar para casa e começar sua nova vida, ao lado de Gabriela, Rafael e Gustavo. Embora seu corpo ainda estivesse se recuperando, sua mente e coração estavam renovados. Ela sabia que sua vida, de alguma forma, havia sido restaurada, e esse milagre a fez repensar muitas coisas. Cada sorriso de Gabriela e cada gesto de carinho de Rafael eram lembranças vivas de que ela tinha recebido uma segunda chance. A experiência também trouxe uma nova profundidade ao relacionamento de Melanie e Rafael. O fato de Rafael ter permanecido ao lado dela durante os momentos mais difíceis e nunca ter perdido a fé fortaleceu ainda mais o laço entre eles. Eles compartilhavam um amor que agora havia sido testado e, de alguma forma, ampliado. Ambos sabiam que essa segunda chance que a vida lhes deu não poderia ser desperdiçada. Rafael, sempre calmo e confiante, contou a Melanie sobre os momentos de desespero que viveu enquanto aguardava notícias dela na sala de cirurgia e como, em meio à dor, ele encontrou forças na fé. A história de Melanie rapidamente se espalhou por todos os lugares. Pessoas que nem a conheciam ficaram comovidas com seu relato de sobrevivência e fé. Ela começou a receber convites para falar em eventos e compartilhar sua experiência com outros. Para Melanie, contar sua história não era apenas uma forma de agradecimento, mas também de inspiração para aqueles que estivessem passando por momentos difíceis. Seu testemunho era claro. Milagres acontecem, mesmo nos cenários mais improváveis. E o poder da fé e da esperança não deve ser subestimado. Apesar de todos os traumas que passou, Melanie olhava para sua vida agora com uma nova perspectiva. Ela não conseguia esquecer o quanto tudo aquilo a havia transformado. O tempo que passou inconsciente, os desafios médicos que enfrentou e a proximidade da morte a fizeram valorizar ainda mais os momentos simples da vida. Ela se sentia mais conectada do que nunca com sua família e sua fé. Rafael, por sua vez, sabia que sua oração havia sido ouvida. O milagre pelo qual ele tanto rezou foi atendido de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Agora, com sua família completa, ele olhava para o futuro com otimismo e gratidão. Cada momento, ao lado de Melanie e Gabriela, era um lembrete de que a vida, apesar de sua fragilidade, pode surpreender com sua força e resiliência. Melanie e Rafael continuaram sua jornada como uma família fortalecida, com a certeza de que haviam superado juntos um dos maiores desafios que alguém pode enfrentar. A história deles, marcada por fé, amor e perseverança, tornou-se um exemplo de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma esperança a ser encontrada. Contra todas as expectativas, Melanie não só sobreviveu, como se recuperou totalmente, voltando a viver ao lado de sua família com saúde e alegria. A pequena Gabriela cresceu saudável, cercada de amor, e a experiência extraordinária pela qual sua mãe passou serviu como um símbolo de esperança para todos que ouviram a história. O vínculo entre Melanie e Rafael se tornou ainda mais forte, pois, juntos, eles superaram um dos maiores desafios de suas vidas, sempre guiados pela fé e pelo amor incondicional. A história de Melanie se espalhou, tocando profundamente as pessoas e inspirando outras famílias que enfrentavam situações difíceis. A cada nova oportunidade que tinha de compartilhar seu testemunho, Melanie fazia questão de agradecer a todos que oraram por ela e de reforçar a mensagem de que nunca devemos perder a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O amor, a fé e a resiliência podem, de fato, operar milagres. O que você achou da incrível força de Melanie? Você já passou por uma situação em que a fé desempenhou um papel fundamental? Como você reagiria se estivesse no lugar de Rafael? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!